Estamos de volta com o Voz das Ruas e agora vamos dar continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem dos entrevistados foi definida no dia 22 de agosto, em reunião aqui na sede da TV Guará, com a participação de representantes dos partidos. E hoje eu converso aqui em nosso estúdio com o candidato Hélito do curso do PP. Candidato, boa tarde. Como ficou acordado, a sua participação terá 10 minutos. Um minuto final para as suas considerações finais. Eu vou lhe interromper, inclusive, para lhe alertar que é o seu último minuto. O tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, qual é o seu principal diferencial com relação aos demais candidatos à Prefeitura de São Luís? Boa tarde, Jairon. Boa tarde, amigos telespectadores da TV Guará. E a grata satisfação de ter essa oportunidade de debater, de apresentar as nossas propostas, de nos apresentarmos para a sociedade, para a população. O meu principal diferencial é que a nossa campanha nasceu das ruas. Nossa campanha nasceu no coração da população. Do desejo do povo. Eu sou o candidato do povo. Aí você me pergunta, e qual o diferencial? O diferencial é que eu sou igual ao povo. A partir de 1º de janeiro de 2017, São Luís será administrada por um prefeito que é igual à população, que estudou em escola pública, que é ex-feirante, que acordava de madrugada, que ia para a Seasa, comprava fruta, passava o dia vendendo fruta na rua. O prefeito que andou de ônibus, o prefeito que conhece essa realidade. Então, o prefeito tem as mesmas impressões digitais da população. E qual o diferencial? Eu tenho uma trajetória de vida de superação. E tenho ajudado as pessoas a mudar de vida. Os olhos de São Luís são testemunhas do trabalho que nós temos realizado à frente do curso hélito, de uma gestão. E o que fazer para levar essa história de sucesso, essa história de superação para São Luís? Transformar vidas. Ajudar a reconstruir a nossa querida São Luís. São Luís precisa ser resgatada. São Luís precisa... Precisamos devolver o brilho, o valor de São Luís. E como fazer isso? Eu vou dedicar a minha energia, o meu trabalho, para São Luís. Candidato, o senhor tem uma relação muito aproximada com a educação, né? Qual seria o seu diferencial, então, enquanto prefeito, né? Se for eleito, com relação à educação. Quais são as propostas nesse setor? Eu fui resgatado pela educação. Eu costumo falar isso nas minhas salas de aula, costumo falar isso nas palestras, por onde temos andado. Eu fui resgatado pela educação. O que quer dizer isso? Que se hoje eu sou deputado estadual, vou ser o próximo prefeito de São Luís, com a graça de Deus, e com o carinho, a atenção, que o povo tem dedicado à nossa campanha, a população também pode. Então, eu tenho a oportunidade de mostrar para as pessoas, não que eu seja um exemplo a ser seguido, mas que nós podemos oportunizar possibilidades boas na vida das pessoas. Então, através da educação, nós vamos resgatar as nossas crianças, os nossos adolescentes, fornecer... Tem alguma coisa de mais específico, assim, como algo a ser feito, a ser viabilizado? Já era tão simples. O problema hoje é que nós temos uma gestão que não é amiga da cidade, da educação e da criança. Nós temos 281 escolas, 69 estão completamente abandonadas, e 12 estão fechadas. Então, se uma criança não tem motivação para ir para a escola, e chega lá e não encontra condições mínimas, adequadas, para o aprendizado, ele desiste. Nós temos quase 30% de crianças que não estão conseguindo chegar a concluir o ensino fundamental. Então, há necessidade dessa percepção, dessa compreensão que nós temos que ter com a educação. Candidato, o senhor falou no seu programa eleitoral, usando essa mesma nomenclatura, né? Revitalização do Porto de Itaqui, que não é uma competência da Prefeitura de São Luís, né? O porquê de montar um plano, de montar uma proposta em cima de algo que não é competência de um prefeito? No tempo de televisão, nós temos um tempo muito curto, muito exíguo. Quando eu falo em revitalização do Porto de Itaqui, na verdade, eu estou chamando a responsabilidade, temos que ter um prefeito com atitude, que tenha coragem para discutir os problemas. Quando eu falo em revitalizar, é revitalizar em torno do Porto. Nós temos o Porto de Itaqui, que é o segundo maior porto do Brasil, e um porto que está de costas para São Luís, de costas para a região do Itaqui Bacanga. E o que nós precisamos fazer? Transformar a região em torno do Porto, para que ele possa abrigar vida, para que ele possa ter geração de emprego e renda. Nós precisamos dar atenção ao Porto, nos modos que acontecem no Porto de Santos. Em torno do Porto de Santos, nós temos toda uma cadeia produtiva, nós temos todo o Porto voltado para a sociedade, para a população. E o que nós vamos fazer com o Porto de Itaqui, mesmo sendo competência do governo do Estado, nós vamos ter uma secretaria portuária. E essa secretaria portuária, ela vai tratar as questões inerentes ao Porto. Nós temos também um projeto, que não é um projeto nosso exclusivo, mas é uma ideia que nós já tivemos durante o nosso mandato com o deputado estadual, que seria a Zona Franca de São Luís. Nós mandamos para todos os deputados federais e senadores. E esse projeto aperfeiçoado pelo senador Roberto Rocha, que é a zona de exportação. Nós vamos trabalhar com a Secretaria Portuária e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma atenção maior para a região do Porto de Itaqui, a região do Itaqui-Bacanga, para que nós possamos trazer dividendos, investimentos, novas indústrias na região do Porto de Itaqui. Candidato, o senhor falou também na questão de garantir passe livre a estudantes. Isso é viável? E quem é que vai pagar essa conta? São os empresários, são os outros usuários? Como é que o senhor pretende viabilizar isso, caso seja eleito perfeito, São Luís? Essas são as questões mais importantes, talvez, da nossa campanha, porque, como nós falamos que íamos fazer um estudo de habilidade técnica para a implantação do passe livre, já existe passe livre para algumas pessoas, para cadeirantes, para idosos. Nós queremos fazer essa discussão de forma ampliada, para que nós possamos implantar o passe livre estudantil para o aluno da escola pública municipal. E eu estudei na escola pública, eu andei de ônibus, eu conheço essa realidade. Muitas vezes eu fui humilhado tentando passar por baixo e tacar atrás. Agora isso demora muito, né? Porque tem processo de licitação, tem toda uma história por trás, e o questionamento que todo mundo faz é quem vai pagar essa conta no fim, desse passe livre. De algum lugar vai ter que sair. A grande questão está em um prefeito que não tem medo, receio de discutir o tema. Então eu vou discutir o tema com a sociedade, vou discutir o tema com empresários, e aí pode ser feito através de uma PPP, uma parceria público-privada. Podemos fazer através de a própria previsão no orçamento. Hoje a Prefeitura de São Luís não tem nenhuma previsão orçamentária para o transporte. Hoje a Prefeitura de São Luís tem 23 milhões para a comunicação e não tem nada para o transporte. E o mais importante, para colocar em prática o passe livre estudantil, não seria necessário nada mais do que 50, 60 milhões de reais, porque o passe livre estudantil ele não será para todos os estudantes, inicialmente para os estudantes do ensino público fundamental, do ensino que é a cargo da Prefeitura de São Luís. Poderam ser expandidos para o aluno, o estudante do ensino médio, estudante universitário, então trataremos a questão com responsabilidade. Iremos discutir para que possamos implantar o passe livre estudantil. Candidato, outro tema também bastante polêmico que ganhou aí as redes sociais, que foi alvo de muita crítica, foi com relação à falta de pagamento de IPTU, ISS, dívidas com os Correios. Como é que o senhor responde a essas acusações? Primeiro que eu não devo IPTU. Já pagou? Porque lá tinha os documentos lá. Não, tinha uma dívida com IPTU, mas uma dívida normal. Quem que não deve? E eu posso dirigir a palavra a você de casa? Quem que não deve? Então, e eu tenho essas impressões, como eu falei, eu sou candidato do povo. Eu tenho essas impressões. E eu não sou candidato com máscara. Eu tenho, tinha essa dívida do IPTU, ela já foi sanada, mas inclusive, eu tenho como trazer essa discussão para a sociedade, para a população. Somos nossos encargos, somos nossos impostos, e nós vamos tratar essa questão de forma responsável, porque o que acontece hoje, principalmente na sociedade, ah, eu devo? Eu tenho vergonha de falar que devo? Eu não tenho vergonha de dizer que devo. Não é vergonha nenhuma. Eu não sou indigno de administrar a nossa cidade, porque eu estava devendo IPTU. Eu não devo IPTU, já está pago. E o que eu quero fazer... Pagou agora. E o que eu quero fazer dessa polêmica, é discutir com a sociedade, da prestação de serviço, dos tributos que nós temos no Brasil, e que pode ser discutido plenamente com a sociedade. Candidato, a partir de agora, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Por favor. Quero convidar a você a compartilhar a responsabilidade no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro, você tem a responsabilidade de decidir qual o destino da nossa cidade, qual o dirigente, qual o gestor, qual o administrador, qual o perfil de prefeito que nós queremos para São Luís. Eu me coloco à disposição, a minha energia, o meu trabalho, para transformarmos São Luís. Uma São Luís, com respeito ao usuário de transporte público. Que você perca menos tempo na fila de marcação de consulta. Que você tenha uma saúde de qualidade. Que as nossas crianças possam ter um futuro através de uma educação que será fornecida pela Prefeitura de São Luís. A geração de emprego e renda transformar a nossa querida São Luís. Resgatar e devolver o brilho de São Luís. Candidato, seu tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.